Perseguição em Barueri, na Grande São Paulo. Guardas municipais do grupo de motos em alta velocidade atrás de dois ladrões que acabam de roubar uma moto 800 cilindradas e importada. Os criminosos se arriscam, fazem ultrapassagens perigosas. Quase caem, mas seguem a fuga alucinada. Avançam o cruzamento e aceleram cada vez mais rápido. Os guardas de Barueri também aumentam a velocidade e se arriscam entre os carros. Mas não perdem os criminosos de vista. A perseguição passa por ruas e avenidas e atravessa Carapicuíba. Volta a Barueri, cidade da Grande São Paulo. E olha só, os bandidos agora diminuem a velocidade da moto roubada e vão para o acostamento. Parece que vão se entregar. E veja, o garupa agora cai. O piloto ainda tenta a fuga, mas também pula da moto em movimento e se atira sobre o guardrail. Os dois criminosos não se feriram e foram presos em flagrante. Um deles, com passagens por roubo, estava foragido. Com os bandidos foi apreendida uma arma calibre .32.